Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui. Hoje vamos falar de jogos aí que faleceram de uma forma triste e exclusivamente quase por culpa de mais decisões de suas empresas. Essas decisões fizeram o jogo ir por limbo, perder quase, sei lá, 90%, 98% dos seus jogadores, porque a empresa não soube cuidar dele devidamente e o jogo, tipo, ele tinha um certo potencial se fosse bem feito e poderia ser até um jogo de sucesso ou pelo menos melhor do que aconteceu com o triste fim desses jogos. E antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, lembrando que se quiser concorrer a um Elden Ring esse mês aí, participe lá das lives pra você concorrer, beleza? Você vai sair pro meu link na descrição, puxa o seu banquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com um joguito de cartas chamado Artifact. Esse jogo foi desenvolvido pela própria Valve na Steam, o que não faltou até um reconhecimento por parte do jogo, questão de marketing e tal, né? Porém, o jogo teve uma série de mais decisões ali da Valve que depois ela tentou correr atrás e já, tipo, o estrago já tinha sido totalmente feito. O jogo já inicialmente, até desde o anúncio dele, já tinha, por parte dos fãs, já tido uma recepção não muito boa, né? Lá no YouTube, os trailers lá, a galera foi ali em cima ali, criticou bastante o jogo, principalmente comparando a Valve não a fazer os outros projetos como Half-Life e começar um jogo de cartas. Mas não só por isso, e sim pela decisão da Valve, né? De pegar esse jogo aí no universo de Dota e quando você tinha, tipo, Runeterra competindo, você tem outros jogos, tipo, Hearthstone. E esses jogos são os maiores, pelo menos até agora, são jogos gratuitos de cartas, né? E a Valve quis vender, ela colocou um preço, o jogo era pago. Então você tinha que pagar por Artifact pra você jogar, o que já era não tão legal. Porém, né? Tudo bem, pô, vou pagar ali e vai ser de boa eu conseguir as cartas. Então, ainda tinha a microtransação, né? Pagava ali pra conseguir cartas dentro do jogo, né? Enquanto um jogo que eu joguei muito foi o Runeterra, em que você consegue de uma forma certamente fácil comprar cartas, você não precisa depender de boostzinho nem sorte, você compra a carta diretamente que você quer jogando, né? Ou, claro que você pode pagar por isso também pra você conseguir mais fácil, mas jogando, eventualmente, você monta o seu deckzinho tranquilamente com as cartas que você quer, sem precisar depender de sorte nem nada. Mas o jogo ia na contramão, né? E aí ele acabou, talvez, ferrando por causa disso também, um dos motivos. Então, a má decisão da Valve de colocar o jogo pago, colocar microtransação dentro do jogo, deu errado. Deu tão errado que, tipo, o jogo teve no seu mês inicial 60 mil jogadores, depois caiu pra mil. Se você entrar lá, acho que tem uma ou duas pessoas jogando, é bizarro. Então o jogo, tipo, não existe, mas tá fantasma. A Valve mesmo falou, a gente vai parar o desenvolvimento do jogo, o jogo não vai ter mais atualizações, deixaram o jogo de graça pra quem quiser jogar, mas não ia ter mais atenção da Valve, o que, obviamente, né, os jogadores não vão jogar. É um jogo que não vai ter mais atualizações, por mais que tenha ficado gratuito, não vale a pena. E aí, ele ficou esquecido. Aí, né, decisões ruins, realmente, da Valve. Vacilo. Poderia ser um bom jogo. A galera hypeou isso aqui no início, porque poderia ser um bom jogo. Nós temos aqui o Bleeding Edge. Esse tipo de jogo que a decisão de fazer esse tipo de jogo já é geralmente vista como falha. São jogos baseados em heróis e tal, algo que Overwatch fez e hoje já não tá mais em alta, a galera não se anima tanto pra isso. Mas tudo bem, aqui tinha até uma proposta diferente, era um brawler, né, não era jogo de primeira pessoa, assim, de mirazinha nem nada. Era Sokicho, Sokicho é um faladeiro feliz, na alegria de viver ali com os personagens diferentes e tal, o que poderia ser interessante. Mas o jogo já foi sendo desinteressado logo no mês seguinte. A galera parou de faladeiro, ele caiu bastante em esquecimento. Eles pegaram a Ninja Theory pra desenvolver esse jogo ainda. A galera reclamou de muitas coisinhas do jogo, como algumas faltas de updates, que o jogo perecia ter um pouco mais de updates e um pouco mais de atenção ali pela desenvolvedora, como melhorar algumas coisas ali do jogo, como, por exemplo, os players demoravam muito a serem derrotados um ao outro, o que, tipo, você não tinha muito aquela questão de que, ah, vou vencer por habilidade, era um pouco mais difícil você ser muito habilidoso nesse jogo, né, porque os caras iam e demoravam a ser derrotados, depois ele voltava pra se reunir com o time e por aí vai. Então, em geral, o jogo teve algumas mais decisões, tanto na sua gameplay, tanto em manter o jogo ali, tanto que a própria Ninja Theory chegou e falou que também não faz mais desenvolvimento desse jogo, eles pararam, né, eles já tinham, tipo, no início, eles já viram que o jogo já tinha sido mais ou menos ali recebido, eles já pararam de ligar muito pro jogo, né, eles acabaram colocando ali uma pequena equipe só pra tomar uma conta ali do jogo e, eventualmente, né, o jogo foi sendo esquecido ali pela própria empresa e que poderia também tentar dar um, tipo, um upzinho no jogo, né, pra você ver que os caras não estavam nem muito ligando, eles não tentaram nem, sei lá, pô, deixa de graça o negócio, né, ou no PC aqui, no Steam, por exemplo, você não pode pegar ele de graça, ele ainda é pago e, tipo, a própria Ninja Theory não faz mais atualizações pra ele, ele tá lá, né, tá ali, ele dá pra você pegar e jogar, mas não tem jogadores, basicamente, a Ninja Theory não lança atualizações pra ele, vale a pena você jogar um jogo que a empresa abandonou, né, e aí também foi um desses que ficou esquecido e que talvez com alguns polimentos, alguma insistência, um pouco mais de insistência no Marques, talvez o jogo poderia, né, dar a volta por cima, alguns jogos fazem isso, tentam fazer isso, o próprio Fallout 76, que ainda eu acho que ele é zoado, eles não desistiram do negócio, eu acho que é legal isso, por mais que o jogo tenha problemas, não desistir é uma forma de você falar com o seu público, cara, você apostou nisso aqui, você gastou seu dinheiro, não vou abandonar, mas aí, fizeram isso, não ligaram muito pro jogo, viram que talvez não daria muito certo, já desistiram de primeira. Nós temos aqui o Rocket Arena, esse jogo aí de 3 vs 3, um jogo em que inclusive tinha uma boa verticalidade, tipo, o boneco ficava aqui voando, pulando, atirando, você tinha esquiva em tempo real, era um jogo divertido, muita gente que inclusive jogou, gostou bastante desse jogo, porém, a gente sabe que quem tava por trás desse jogo era a EA, e a EA, tipo, se o projeto não atinge nem o tiquinho da expectativa dela, ela já tá nem aí mais pro negócio, então ela não tenta revitalizar as paradas, a EA, ela é mestre em abandonar os seus títulos pra trás em alguns casos, é tudo bem que Battlefront ela tentou ainda um pouco, mas aqui não, até porque ela acredita que seja uma IP nova, parece pelo que eu tava pesquisando, inclusive o Rocket Arena, inicialmente ele foi anunciado como um jogo gratuito, né, mas depois que aí, ele tava numa empresa e veio pra EA, aí quando veio pra EA, ele ficou 30 dólares ali, no lançamento, mas isso aqui eu não tenho informações 100%, mas, eu ouvi pessoas comentarem sobre isso, eu cheguei a procurar e não achei, enfim, né, outros problemas foram a falta do marketing, a EA, tipo, cagou pro marketing desse jogo, você já ouviu falar de Rocket Arena? Cara, eu acho que eu ouvi falar uma vez, um anúncio que teve, não sei se foi E3, alguma vez, depois o jogo nunca mais apareceu, cara, pelo menos eu não lembro dele ter aparecido, então, ele foi totalmente esquecido por marketing da EA ali, e terceiro, é que o jogo também foi abandonado, né, ele ia ter uma Season 5, aí ele falou, não, não vamos fazer Season 5, não vai ter mais updates, assim como todos os jogos aqui que apareceram, não, e aí, o jogo ficou largado lá, e, a EA, tipo, nem pra pegar e tentar falar, vamos tentar dar um upzinho nos preços, deixa de graça o negócio, não deixou, o negócio é pago até hoje, você tem que pagar pelo jogo, então assim, né, falta de melhorias pro jogo, falta de atenção em um marketing pro jogo, fez a EA abandoná-lo ele um tanto cedo, ele saiu em 2020, né, e ele já foi abandonado pela EA, sem desenvolvimento da Season 5, e, aí, você vê que a EA nem se preocupou no nível de, pô, vou deixar grátis pelo menos pra dar uma respirada, mas não, ela não tá nem a rir, vai continuar pago o negócio, E por último, nós temos um mais antigo, aqui, talvez você tenha ouvido falar, talvez não, é um M.O., aí chamado Vanguard Saga of Heroes, esse jogo, ele, até que foi um pouco hypado, depois a Sony pegou ele, né, ele foi desenvolvido pela Sony, em 2012, ele foi fechado, ele servidor, eu não sei se ainda existe esse jogo, mas o fato é que lá na época dele, né, ele, infelizmente, sim, faltou tato da empresa, né, porque era uma empresa ali, nova, e o código do jogo era uma bagunça, então o jogo, ele não era muito bem otimizado, e acabou que a empresa, infelizmente, perdeu o time, inicialmente, eles tiveram bons números de, de compras, né, eles venderam o jogo, e era por, por inscrição, por assinatura o jogo, então teve mais 100 mil assinaturas no lançamento, que foi legal, no mês seguinte, isso daí caiu pra, eu acho, 40 mil, 30 mil, caiu metade, e, mais que metade, e depois, o jogo simplesmente foi decaindo aos poucos, e o que aconteceu? Tecnicamente, esse jogo, ele era bem zoado na questão de código, então ele tinha muito probleminha de bug, features que não foram entregues, e a empresa focou em trabalhar nisso, né, ela colocou, pô, vamos focar, todos os nossos esforços, em corrigir bugs, porém, todos esses esforços, em corrigir bugs, teve um outro contraponto, eles focaram em corrigir bugs, mas eles não conseguiam, trazer conteúdos pro jogo, porque eles estavam focados em corrigir bugs, então o jogo foi cada vez, tipo, mais que eles tentavam consertar, e atrair novos players, mostrando, tá ficando bom, não tinha conteúdo novo, então, consequentemente, mais players iam dropando, e saindo do jogo, então o jogo foi meio que sangrando, até o falecimento ali, até não dar certo, e a Sony fechar os servidores, pois é, deu ruim, infelizmente, né, isso aqui foi mais caso de inexperiência, do que realmente uma culpa, bizonha da empresa, enfim, esse aqui é o vídeo, para que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, agradeço pela visualização, um beijo grande abraço, um beijo no popô, e fui!